Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje aqui em casa amanhecer é um dia muito agradável, muito gostoso, um dia chuvoso e eu gosto muito desse clima. E eu também amanheci com um enorme desejo no coração de abençoar a sua vida. Se vocês soubessem o quanto eu desejo que vocês sejam abençoados, vocês não tem noção. Um desejo no meu coração é muito grande para que cada um de vocês que acompanham o nosso canal, que assistem os nossos vídeos, sejam abençoados. Esse desejo pessoal é do fundo do meu coração, para que Deus alcance vocês com toda sorte de bênção que vocês possam imaginar sobre a face dessa terra. Alcance vocês com curas, alcance vocês com melhores empregos, melhores salários, alcance vocês com tudo aquilo de bom e maravilhoso que vocês desejam. E eu gostaria de hoje, nesta manhã, citar o versículo bíblico que está descrito em Isaías, capítulo 60, versículo 1, que diz assim, Levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Então levanta-te da tua cama, do teu conforto, do teu comodismo, da tua enfermidade. Levanta-te dos teus problemas e resplandece, porque a glória do Senhor chegou na sua casa. Ela está sobre você. Então aproveite o máximo que você puder esse dia, porque se você está acordando hoje, é porque o Senhor Deus está te dando mais uma oportunidade para fazer o bem sobre essa terra, para fazer a diferença. Então que você possa fazer a diferença, que você possa resplandecer sobre essa terra, nesse dia que o Senhor Deus está te concedendo, porque muitos dormiram e não acordaram. Se você dormiu, acordou e principalmente se está assistindo esse vídeo, é porque Deus te concedeu essa dádiva maravilhosa de viver mais um dia. Pessoal, que Deus abençoe você muito, 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 muito. Deus abençoe vocês, tá bom? Esse é o desejo do meu coração e se você também quer abençoar outras pessoas, eu te peço que compartilhe esse vídeo. Vamos juntos, pessoal, levar o bem, levar a alegria. Vamos contagiar as pessoas com tudo aquilo que é bom, tá? Então me ajuda nesse processo, tá? Um grande abraço do amigo Luciano Rezende e espero vocês no próximo vídeo. Bom dia, pessoal! Tchau!